O novo estádio do Tottenham estava quase pronto, até que um escândalo surgiu na Inglaterra. Um dos diretores do clube foi acusado de fraude fiscal e de comprar licitações para a construção do estádio. Como punição, de forma injusta, o Tottenham foi imediatamente rebaixado para a quarta divisão, perdeu o direito ao seu novo estádio e ainda viu quase todos os jogadores do elenco abandonarem o barco para não acabarem com as suas carreiras na quarta divisão. O único que resolveu ficar foi ele, Harry Kane, o capitão, que agora junto com a gente tem a tarefa dificílima de passar temporadas aqui reconstruindo o clube e levando o Tottenham de volta à Premier League, numa jornada que começa agora. Bem-vindos aí galera à mini carreira com o Tottenham. Vocês já ouviram na historinha que eu criei aí no começo por que a gente veio parar na quarta divisão, certo? E a gente está aqui com um elenco muitíssimo podre, galera. Eu tirei todos os jogadores da vida real do Tottenham aqui, deixando apenas o Harry Kane lá na frente. Não é pouca coisa, né? Imagina jogar a quarta divisão com o atacante do nível do Kane. Então a gente vai ter uma ajuda muito boa dele. Porém o restante do elenco é muito fraco. Vocês podem ver que o melhor jogador fora o Kane tem overall 58. Até para a quarta divisão isso é fraco. Nosso time aqui tem meia estrela, beleza? E alguns times na quarta divisão ou tem meia estrela ou tem uma estrela. Ou seja, até para a quarta divisão o nosso elenco está fraco. E como é que a gente vai ter que fazer para conseguir reerguer o clube aí, velho, e montar um time forte? Inicialmente é aqui, para quem não conhece, isso aqui é a base, velho, e é o principal fator que vai nos fazer conseguir reerguer o clube. A gente vem aqui e investe muita grana, cara, contratando os melhores olheiros e manda eles procurarem jovens nos países aí que a gente pensa que podem vir talentos. Então, por exemplo, esse cara aqui da Escócia, ele tem 5 estrelas de avaliação, 5 de experiência. A gente atorra 4 milhões nele. Ele está disponível e eu já mando ele aqui para a Inglaterra mesmo, velho, e procurar lá por 9 meses qualquer tipo de jogador. E pronto, ele foi. Ele vai vindo aí com ideias de jogadores que ele acha que tem talento que a gente pode trazer para a nossa base e assim a gente vai montando o nosso time. E a gente mal começou, cara, o Barcelona quer levar o Harry Kane por 94 milhões, mas é óbvio que eu vou recusar, cara. Assim como a gente fez com o Marco Reus na mini carreira do Dortmund, aqui o Harry Kane vai ficar até o final. Não importa o que aconteça, vai ser o nosso capitão e vai liderar o time aí até a Premier League. E galera, muita gente deve pensar, nossa, mas o Tottenham tem dinheiro mesmo, estando na quarta divisão não vai ter graça, é só contratar uns caras bons. Bom, porém, olha só, galera, os caras bons não estão dispostos a vir para a quarta divisão. Lembra que tem isso no jogo, né? Está escrito ali, por exemplo, né? Esse é só um exemplo, o Sócrates, a grego do Borussia Dortmund. Parece que esse jogador não está disposto a mudar de clube no momento. Não é que ele não está disposto a mudar de clube. Ele não está disposto a vir para a quarta divisão, né? É claro que se Real Madrid quiser ele, por exemplo, ele vai. Mas para cá ele não vem. Por isso, a gente vai ter que investir sempre em jovens e mesmo alguns jovens. Vai ser difícil contratar. A gente vai ter que investir mais, acima de tudo, na base mesmo. Aqui na lista eu botei alguns dos jogadores que eram do Tottenham, galera. Só para vocês verem onde que eles foram parar. A maioria acabou reforçando aí times da Premier League, né? Por exemplo, o Trippier, Davinson Sanches e Alderweireld foram para o City. A gente também teve outros jogadores, tipo o Lohino para Juve, Dair para o PSG, Dembélé aqui. Vocês podem ver, velho. Ele está aí, principalmente o Dele Alli no Real Madrid e o Eriksen no Barça. Bom, não temos mais nenhum deles no elenco, beleza? Não sobrou ninguém além do Harry Kane. E, galera, nosso primeiro jogo na temporada é um amistoso aqui, né? Torneio de pré-temporada contra esse time Soguindal. Eles devem ser tão ruins quanto a gente. Mas vocês podem ver ali pelo nosso elenco, cara, que só o Kane presta, galera. O restante eu não estou nem aí. Não vou nem decorar esses nomes aí. Porque assim que a gente puder, a gente substitui todos eles por caras da base. E o Narsari e o Bennett fizeram gols aí. A gente venceu por 2x0. E a gente acabou chegando na final desse torneio de pré-temporada aqui, galera. E vamos jogar aqui contra o Limerick. Porém, não vale muita coisa para a gente. Esses torneios de pré-temporada, a melhor coisa que a gente pode conseguir deles é dinheiro de premiação. Só que o Tottenham não é um time com pouco dinheiro, né? Então, esse dinheiro que entra é muito pouquinho. A gente venceu aí, cara. Fomos campeões com o gol do Rafik. E só para exemplificar aqui o que eu falei, galera. Por exemplo, o Angel Gomes aqui é um cara que, em vários modos carreiras, a galera contrata, né? Mas se eu vim aqui, ó, propor empréstimo, o jogador não está disposto a mudar de clube. Propor compra, ele não quer sair de lá para vir para cá. Rafael Leão está na lista de empréstimos, cara. O Sporting quer emprestar ele. Mas mesmo assim, se eu vim aqui e propor empréstimo, não quer sair. Samper, mesma coisa. Esse Zubkov aqui, aí já não sei. Mas os outros aqui, está muito difícil, tá ligado? Praticamente não tem como trazer nenhum jogador com um nível mínimo, por exemplo, overall 69 ou 72 de times que estejam mais acima em ligas mais top. E o PSG, que é o Harry Kane, por 116 milhões. Mas não sai de jeito nenhum. Ó, galera, aquele Zubkov lá vai rolar, tá? De trazer por empréstimo, não sei como, aí a gente conseguiu negociar com ele. E, bom, ele tem overall 63, não é lá grande coisa. Na real é horrível. Porém, vai ser o melhor jogador da equipe depois do Harry Kane, né? Então, aceitaram a oferta aí e tá aí pronto o nosso primeiro reforço empréstimo de um ano. Ele vai chegar. Mano, ele recusou. Ele não quer vir. Tá ali escrito o Zubkov. Cara, quem é Zubkov pra rejeitar o Tottenham, velho? Mas vocês veem o que acontece quando a gente tá na quarta divisão e ninguém quer vir jogar pra gente. É triste, não dá pra contratar. E por isso veio em boa hora aqui o primeiro relatório de olheiro que a gente recebe, cara. Normalmente, quando a gente tem vários relatórios de vários olheiros chegando, eu vou escolher no melhor os jogadores pra levar pra nossa base. Porém, aqui, a gente não tem ninguém na base ainda. Então, eu vou sair contratando todo mundo aqui, velho. E depois a gente vê, né? Se eles têm potencial bom ou não. Mas, por enquanto, o que a gente tem que fazer é dar uma preenchida na base. E aí, sim, a gente vai ter mais noção aí de quais jogadores que são mais talentosos ou não. Por exemplo, esse Jackson aqui, velho. Declan Jackson. Já teria potencial. O mínimo dele já seria titular absoluto da nossa equipe, né? E aqui na base, além daquele cara que foi olhar jovens na Inglaterra, eu peguei com mais dois olheiros. Infelizmente, não consegui encontrar olheiros que são cinco estrelas, né? Mas, enfim, esse aqui foi pra Nigéria procurar jogadores fortes fisicamente. De repente, assim, a gente consegue consolidar uma defesa boa. E aqui, esse cara foi pra Holanda. E já temos direto aqui, cara, a nossa estreia na quarta divisão, na League Two, galera. Contra o Lincoln, que tem um logo muito da hora, né? Mas eu tô achando que até que a gente consiga botar uns jovens no time titular, a gente vai tá arrombado, velho. Não vamos conseguir ficar bem na quarta divisão, não. Um, dois, três. Perdemos de um a zero aí. Não é um começo muito empolgante. E time de quarta divisão também joga a Copa da Liga, velho. Quem disse que não? Tamo aí, ó. Vamos enfrentar esse Burton N... Não sei o que lá, qual é o nome do time aí. Mas, enfim, velho. Vamos tentar ver se a gente consegue passar de fase. Um, dois, três. Tomamos mais um a zero. Que bom. Dois jogos, zero gols marcados na temporada. E chegando os primeiros caras da Nigéria aqui também, já vou sair contratando igual louco pra nossa base, né? E, galera, fechou a janela de transferências, né? Aí eu vou mostrar pra vocês quem que a gente conseguiu contratar. Aí, ó. Ninguém, galera. Ninguém. Eu tentei alguns jovens. Ninguém tá disposto a vir pra cá. Os caras estão dispostos. São jogadores também da quarta divisão, da terceira divisão, que tudo tem overall no máximo 60 e pouquinhos. E aí, cara, não é muito melhor com os nossos jogadores que a gente tem. Então eu não vou nem me incomodar. A gente vai ir com força total na base. E com base na pura necessidade, galera. Os primeiros caras que a gente vai subir da base, mesmo antes, sem saber se eles vão ser muito bons ou não, se tá ligado. A gente vai subir esse Peter Robinson, geral 50, porém o potencial dele mínimo é 78. Com certeza será titular do nosso time, pelo menos na primeira e talvez na segunda temporada. E o Calum Moore aqui, ele já chega com geral 62 da base, velho. Então ele já chega sendo o segundo melhor jogador da equipe, só atrás do Harry Kane. Então se liga só, a gente vem aqui, por exemplo, tira esse Narsari e já bota o Moore aqui, velho, de cara. E esse Robinson aqui ainda não consegue jogar de titular, mas a gente vai botar os dois malucão aqui pra treinar, né, velho. Principalmente esse Robinson aí, ele tem que entrar no time logo. Enfim, duas notas A, vocês podem ver que eles já vão evoluindo bastante. E galera, aconteceu uma coisa horrível, velho, na moral. Sério, sério, sem brincadeira. Olha só quantos jogadores nossos, apesar de serem podres, são jogadores de seleções, beleza? Vocês conseguem ver esses globinhos do lado dos nomes dele, né? Então além do Harry Kane, que é óbvio que tá na seleção da Inglaterra, também tem mais um, dois, três, quatro, só no time titular. Depois na reserva aqui, tem mais uns caras também, ó, um, dois, três. E aí o que aconteceu? Fui simular a partida aqui contra o Forest Green Rovers e se liga, não temos jogadores suficientes, porque os caras tão na seleção. Não porque a gente não tem no elenco, mas porque eles saíram pra seleção, o campeonato aqui não para enquanto tem amistosos, e aí a gente vai perder por 3x0. Olha aí. O que que eu vou falar, velho? É triste, mas não tem o que fazer, tá ligado? Eu não controlo se eles vão pra seleção ou não. E passadas 10 rodadas, galera, da quarta divisão, a gente tá em 15º lugar com 12 pontos. Eu acho difícil que a gente consiga subir essa temporada, porque ao contrário das outras mini carreiras, é, bom, nas outras duas com o Forest e com o Dortmund, ou a gente tinha os jogadores um pouquinho melhores logo de cara, ou a gente conseguiu, no caso do Dortmund, trazer reforços logo na primeira janela. E no Tottenham aqui, nenhuma dessas duas coisas aconteceu. O elenco é podre, e a gente tem dificuldade pra trazer os caras da base no começo, né? Demora um tempo até que a gente consiga trazer jovens bons da base. E por isso a gente vai sofrendo aqui, cara. O Moore e o Robinson, lá que acabaram de subir da base, já estão jogando direto aí como titulares. São os dois primeiros promovidos da base, né, velho? E, bom, provavelmente eles vão fazer história no clube, tem que guardar o nome deles, Moore e Robinson. E a gente vence por 1x0 justamente com o gol do jovem Robinson. Boa! Mano, olha que bizarro, velho. Como eu acabei de ver, galera. Se liga só aos jogadores convocados pra seleção. É o Harry Kane da Inglaterra. E depois a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 membros da seleção da Índia. Jogam no Tottenham, velho. É o tipo, velho, um caraca, velho. Uma agremiação de indianos aqui no Tottenham. Eu nem percebi, porque eu só fui pegando os caras dos passes livres lá e botando pra cá. E o próximo cara que a gente vai subir da base, galera, é esse aqui, ó, Austin Bada. Eu não gosto de subir os caras quando eles têm um potencial que varia muito ainda. Por exemplo, esse aqui, ó, 73 a 91. Não sei se ele vai ser ruimzinho, tipo 73, ou se ele vai ser bonzão, 91. Eu prefiro deixar que ele fique mais tempo na base e aí o nosso auxiliar técnico sabe dizer melhor. Por exemplo, um dia ele vai chegar e falar, ah, é de 84 a 88. Ah, eu sei mais ou menos do nível dele, tá ligado? Mas como a gente tá precisando muito de jogadores, galera, eu já vou começar a subir outros caras mais rápido, tá ligado? Do que eu gostaria normalmente. Então o primeiro, ou melhor, o terceiro já vai ser da base, né? Vai ser esse Austin Bada. Aqui ele é meia nigeriano, 56 de overall. Já chega pra ser titular de cara, com potencial mínimo de 81, máximo de 94. Provavelmente esse cara vai fazer história do nosso time. Tá aí. Então o nosso time titular já tem três caras da base, velho. O Robinson aqui, o Bada e o Moore aqui na ponta direita. E o Olheiro voltou da Nigéria. Olha que criativo jogo, cara. Ele achou lá o Benjamin Mamoepa, o Steven Mamoepa, Benjamin Mamoepa de novo e Gabriel Mamoepa. Ou é uma família inteira e tava jogando bola junto, né? Ou, sinceramente, o jogo tá faltando um pouquinho de criatividade. E aqui também já tem mais um Bada, ó. Moses Bada, o nosso lá é Austin Bada. E agora eu tô treinando aqui, além do Robinson, o Badão ali. Tirei o Moore, velho. Porque esse Bada eu acho que, bom, até agora é o cara que tem mais potencial entre os jovens. Então eu vou treinar ele também. E galera, tá dando aquele negócio de novo de vários jogadores convocados pra seleção. A galera da Índia lá tem 11 jogadores da Índia agora, da seleção da Índia no Tottenham, velho. 11. Então, sinceramente, o que eu vou ter que fazer é botar ainda mais caras da base no time principal de cara. Mesmo sem saber muito sobre eles. Porque senão a gente vai ficar sem jogador. E vai começar a perder os jogos por 3x0 direto. Como já aconteceu uma vez, tá ligado? Então eu botei aquele cara ali. Era Edwards, um goleirão de potencial de 78x92. Aí esse Okoye, 77x94. Também tem esse Tiz Jansen aqui, 69x85. Esse cara, bom, vou só usar ele por enquanto. Que a gente não tem jogador direito, mas depois eu libero. Ele não vai ser potencial muito bom, né? Esse Elliot Bailey aqui de 17 anos. Potencial de 73 até 87. Connor Evans, meia, com potencial de 72 até 94. Vocês não se preocupem que eu tô anotando tudo isso, tá? Depois eu posso ir falando durante os episódios. Pra ficar mais claro quais que tem os potenciais maiores. E quais que não tem tanto potencial assim. Dylan Murphy aqui, um lateral esquerdo inglês de 70x94 de potencial. E mesmo depois de, olha só, olha só, subir tantos caras da base. E a gente ainda não tem jogador suficiente por causa das malditas convocações pra seleção da Índia. Então vamos continuar, né? Charlie Morgan, um meia central aqui da Inglaterra. 76x94 de potencial. Denis Ekoku, zagueirão nigeriano, 74x94 também. E finalmente deu, cara. Acho que foram oito caras da base que a gente subiu. Vários deles. O Ekoku, por exemplo, acabou de subir, mano. Literalmente foi a última coisa que eu fiz antes de abrir esse jogo. E já tá como titular pra jogar contra o Forest Green Rovers. Porque a gente não tem jogadores suficientes. É muito triste, galera. Na moralzinha. Essa tá sendo a mini carreira mais difícil até agora. E a gente perde por 1x0 ainda. Nossa, véi. Tá uma desgraça esse time. E galera, chegamos na metade da temporada. E olha onde é que o Tottenham foi parar, cara. A gente conseguiu uma arrancada muito boa. Estamos em quarto e com chance de subir pra terceirona já na primeira temporada. E por que que isso aconteceu, né? Porque o legal de lidar com a base, galera. É que rapidamente eles vão subindo de overall. Então, depois daqueles jovens que vieram pro time principal aqui, que eram o Robinson, o Bada e o Moore. A gente conseguiu botar mais uma porrada aqui no time titular. Como o Okoye na lateral direita. Ekoku na zaga. Murphy aqui na lateral esquerda. E quem que era o outro? O Evans. Aqui o meia central, velho. E esse time já é bem melhor do que aquele que começou. Lembra? Se vocês não estão lembrados. O melhor jogador fora o Kane tinha overall 58. E agora a gente já tem vários caras aqui com overall tipo 64, 61, 60. E isso pra quarta divisão é muito bom. Pra vocês terem noção, o artilheiro da quarta divisão tem 64 de overall. Minto tem 61, que é esse cara aqui, o Iberê. Eu pensei assim, ah velho, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Já que eu não consigo contratar nenhum jogador, né? O dinheiro vai ficar parado que a gente tem pra transferências. Vou contratar os craques da quarta divisão, né? Os que estão mitando na quarta divisão. Esse cara aqui do CU, velho, do grande CU aí. Ele acabou de chegar no clube e não vai sair. Esse aqui também, ele é líder de assistências e um dos maiores goleadores. Não vai sair. E esse review aqui é o segundo maior artilheiro. Eu vou pagar a multa recisória dele, velho. E ele provavelmente é um perebaço, galera, 34 anos. Porém, só pra gente ter um reserva pro Kane nessa temporada, já que tá difícil conseguir um atacante reserva que seja decente, a gente traz esse cara aqui, velho. Ele tá se destacando na quarta divisão, por que não ajudar a gente também, né? Então tá aí, ó, um dos destaques da quarta divisão com 34 anos. É o novo jogador do Tottenham. Que maravilha, hein? Que baita reforço. Então fechou a janela de transferências, galera. E esse cara foi o único que a gente trouxe. Vocês estão ligados, né, que pelo menos na primeira, segunda, terceira temporada, provavelmente, o nosso lance não é transferências. O nosso lance é investir na base, né? E é o que a gente tem feito. Então é claro que... Bom, ainda mais com os caras se recusando a vinta, ligado? Se eu quiser trazer o Odriozola, por exemplo, ele nunca ia aceitar vir pra cá. Aí complica, não tem como. Tem que investir na base mesmo. E galera, esse lateral esquerdo aqui, ó. Kelvin Kut, nigeriano, overall 60 e potencial de 84 a 90. Veio reclamar que quer subir pro time principal, senão ele vai vazar da base. E, bom, ele é o cara com o maior potencial até o momento, cara. A maior joia que a gente conseguiu encontrar na base. Por enquanto, vamos subir e ele já vai ser titular. E a mesma coisa pra esse goleiro aqui, se liga, galera. Ele já vai chegar da base com geral 64. Sendo que o nosso melhor goleiro, nesse momento, tem 58. E o potencial dele é 86 a 94. Então esse craque aqui já vai chegar no time sendo titular também. Galera, e as observações que a gente tava fazendo, tanto na Inglaterra quanto na Nigéria, já acabaram, cara. Então essa aqui é uma boa chance de pegar esse cara aqui que tem avaliação de 5 estrelas e experiência também. E mandar ele pra outro país, tá ligado? E pra não ficar sempre muito repetitivo, galera. Mandando sempre nos mesmos países, pegando os caras com os mesmos nomes nas várias séries que a gente faz. Eu vou tentar mandar pra uns países alternativos, beleza? Então, por exemplo, eu nunca mando ninguém lá pra Arábia Saudita. Ai, ai. Não, 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 não. Pra Arábia Saudita aí fica muito avacalhado, né? A gente não vai conseguir ninguém bom lá, velho. Meu Deus. Tá, aqui pra América do Sul, pra uns países menos conhecidos. Tipo, a gente sempre manda pro Brasil, pra Argentina, mas que tal mandar um cara pro Peru, velho? Quem sabe surja um novo guerreiro por lá. E esse maluco aqui, ele não tem 5 estrelas de avaliação. Eu vou tentar demitir ele. Beleza, demite ele. A gente tá cheio da grana pra torrar mesmo. Porque eu quero um olheiro com 5 de estrela nos dois atributos aqui. Então vamos ver se aparece aí nas próximas semanas. Finalmente achamos aqui um olheiro com 5 estrelas nos dois atributos. Vamos contratar, ele é da Irlanda do Norte. E eu vou mandar ele pra onde? Não sei, velho. Um país aleatório, pode ser tipo assim, ó. E aí, pô, América do Sul de novo. Beleza, mandar pra Colômbia lá encontrar o próximo Rames Rodrigues. E esse olheiro aqui, cara, foi o que a gente mandou pra Holanda. Mano, ele não conseguiu um maluco que fosse chegar da base pro time principal até agora, tá ligado? Então merece ser demitido também. Tchau, parceiro. Valeu. Devia ser justa a causa por ser tão incompetente. Agora a gente só fica esperando surgir um olheiro 5 estrelas nos dois atributos. E galera, a gente vai pro último jogo da temporada aqui, tá? E eu já tenho uma coisa boa pra falar pra vocês. Mas deixa eu primeiro simular aqui. Vamos ver se a gente consegue vencer o Steven Age. 4x1 com 2 do Kane e 2 dos caras da base. E Moor e Bada. Show de bola. E com isso a gente encerrou a temporada, galera. E olha onde que o Tottenham foi terminar. E em terceiro lugar, maluco, isso é muito bom, galera. A gente ficou empatado com o grande Seul ali em segundo, né, que eles estão. O campeão foi o Luton Town. E a gente na primeira temporada, apesar de ter um time podre, podre, podre no começo, a gente já consegue o acesso pra terceirona. Foi um começo muito mais difícil do que eu imaginava, tá ligado? Em comparação com as outras minis carreiras que a gente fez. Porém, mesmo assim, a gente conseguiu desenvolver alguns jovens aqui, cara. E eu chamo a atenção principalmente o Kut, aqui lateral esquerdo, e o Rose, que provavelmente serão titulares por muito tempo no nosso time. O Bada aqui provavelmente também. E aí tem outros caras que a gente não sabe muito bem, né, como o Ekoku, o Robinson, aqui o Evans, o Moore e o Okoye, que são caras que a gente promoveu quando não dava pra saber ainda se o potencial deles seria na casa dos 72 ou lá pros 94. Então a gente não sabe. É uma surpresa. E outra coisa boa que aconteceu, Harry Kane, mesmo jogando na quarta divisão, chegou ao overall 90, galera. Um dos melhores atacantes do mundo jogando na quarta divisão do nosso time. Então a gente, é, somos privilegiados aí de ter ele no time, né. Ajuda muito, sem dúvida nenhuma. O que fica muito claro olhando a tabela de artilheiros da quarta divisão, galera. O Kane marcou 19 gols e foi ele aí, o artilheiro da parada. A gente também teve aquele Revel que a gente contratou. Ele fez 13 gols, mas acho que apenas um pelo Tottenham. Os outros tinham sido pelo outro time dele, que ele tava antes, né. E aqui nas assistências, nosso melhor jogador empatado em primeiro também foi o Kane. Ou seja, provavelmente ele vai ser, sim, o melhor jogador da quarta divisão. Aqui na Copa da Inglaterra, a gente caiu muito antes das oitavas, né, galera. Galera, claro, a gente não tem o menor nível pra competir com esses times aí. Mesma coisa na Copa da Liga. No Tchekka Tree Trophy não aparece aqui, mas a gente chegou nas semifinais, velho. Então a gente foi muito bem. Acabamos sendo eliminado. Eu não lembro qual time que foi. Acho que foi o próprio Chesterfield que foi campeão aí. Acho que eles eliminaram a gente. A diretoria veio agradecer que a gente conseguiu esse objetivo de vender 15 milhões em camisas. A gente já conseguiu. Aqui também esses objetivos aqui de sucesso nacional todos cumpridos. E esse financeiro aqui a gente vai cumprir porque a gente praticamente não gastou dinheiro de transferências. Então vai sobrar uma porrada de dinheiro aí. Não vai ter problema em cumprir isso aqui também. E quem mais vende camisa não poderia ser outro, né, galera. É o Kane e depois é o Moore, um jovem da base. E o outro também é um jovem da base, aquele Evans que joga de meia. E a gente sempre tem que lidar com os caras insatisfeitos, né. Esse Elliot Phillips, potencial de 82 a 88, não é de todo mal, mas também não é o que a gente quer, né. A gente quer uns caras que possam chegar a 90. Ele disse que vai sair da base, deu aquela ameaçada de rescindir o contrato, né. Então a gente vai botar ele para o time principal e talvez seja um cara para a gente vender no futuro. Então, galera, acabamos a temporada assim, né, com os caras que mais jogaram aqui sendo o Harry Kane, obviamente. E esse Bennets, que, bom, como eu não controlava o time na maioria dos jogos, ele foi bastante utilizado. Depois o Moore da base, o Robinson da base, esse Ravel que a gente trouxe aí na metade da temporada. Vários outros caras, aqueles indianos lá e tal. Os artilheiros da temporada foram o Kane com 23 gols, o Moore com 15, o Bennets com 10 aqui. O Robinson também foi bem, olha só, ele é meia, segundo volante, né. E, enfim, fez 8 gols na temporada. E nas assistências, Harry Kane com 10, Robinson com 7. Então eu diria que da base, o nosso cara que teve o melhor desempenho foi o tal do Robinson aqui. Ele que subiu 13 de overall na temporada, não é pouco, galera. Vamos gravar o nome dele, que provavelmente ele terá futuro no nosso time. Assim como o Bada, subiu 12 de overall e se consolidou no meio campo como titular. O Rose aqui, primeiro cara da base a chegar ao overall 70 e ele só tem 16 anos, galera. 16 anos, overall 71. Ele não é fraco, não. A mãe dele merece uma rosa por ter criado e ter dado luz a um cara tão valioso assim, velho. Meu Deus, depois o Edwards e Cocu e outros jogadores aqui também evoluíram. E um problema, galera, pra essa série é o seguinte, ó. Eu, quando tirei jogadores do Tottenham, não tinha opção de tirar os que são emprestados pra outros times. Então na próxima temporada vão voltar vários caras como, por exemplo, esse Loft, esse Glover, esse Harrison, Amos. Esses caras aqui, velho, eu não quero utilizar porque eu acho que não faz sentido. A gente não precisa deles. A série não tem nada a ver com eles. E eles vão voltar, mas esses quatro que eu falei e o contrato deles tá acabando, vocês podem ver ali, ó. Tudo vai encerrar em um mês. Eu não vou renovar, né? Claro que não. Porém, tem outros tantos caras que não tem contrato acabando. Vão voltar, por exemplo, esse Ogilvy, Walkies aqui. E eu não sei o que fazer com eles. Na próxima temporada a gente vai ter que pensar nisso. Eu não quero utilizar eles, tá ligado? Onomar, por exemplo, e Carter Vickers. São caras que poderiam voltar e ser utilizados no time. Mas eu não quero, não faz sentido do jeito que eu bolei a história da série aqui, beleza? E voltaram também dois caras com potencial, com overall alto, que são o Jansen, do Fenerbahçe, e o Inkodu, que eu não sei pra onde que tava emprestado. E eu já rescindi o contrato deles na hora, galera. Então eles não tão mais no elenco aqui, beleza? Então assim, a gente encerra, galera. Esse primeiro episódio foi um sucesso no sentido que a gente conseguiu subir rapidamente pra terceirona. Nem tanto no desenvolvimento dos caras aqui, porque tem vários legais, tipo esse Rose 71, o Bada e tal. Mas, em geral, o time tá bem fraco pra jogar a terceirona, galera. Acho que a gente vai ter que ver se consegue fazer algumas contratações, né? Caso contrário, vai ficar tenso pro nosso lado. Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido o episódio. Se curtiram, por favor, deixem um gostei no vídeo que ajuda a divulgar o vídeo a sério no canal. Conto com a sua presença também no próximo episódio aqui da Minicarreira com o Tottenham. E a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado pelo apoio, por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou! Falou!